Bom dia senhoras. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. É que a barbeiragem é bruta, velho. É as nove. Aí estamos a caminho do Cape. Vamos para o boxe Draco House. Onde vai rolar o level 2. E é isso. Bora. Vamos lá, primeiro dia e vamos com tu. Você treinou hoje em foguete? Esculpi. Eu esculpi. Sou obra de arte, a gente só esculpa. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós estamos aqui apresentando para vocês o nosso Camp Level 2. E nesse primeiro dia foi muito bacana porque a gente tem uma dinâmica diferente comparada ao L1. Onde a gente quer que eles já saiam realmente dando clínica, aula de personal de ginástica, curso. Para que eles estejam preparados da melhor forma possível. Então a gente fez uma dinâmica BODLINE, HANDS AND HOLD, para criar essa capacidade técnica de construção. Mas com uma dinâmica onde eles mesmos estavam ensinando entre si, dentro de um grupo. O que possibilita muito a evolução do olhar clínico sobre os movimentos, diferentes pontos de visão, como acrescentar o feedback externo, foco de atenção e processos técnicos realmente que fazem os alunos evoluírem. Então foi uma troca muito bacana. Como eu disse, é uma troca né? A gente ensina, mas a gente aprende e a gente troca muita ideia. E foi isso essa parte da manhã. Agora o Sean está finalizando com a parte de base de força que é extremamente essencial e importante dentro da nossa modalidade para poder prevenir lesões e potencializar a performance da galera. Então a galera está trabalhando agora a parte de HANDSTAND. A gente fez a construção de BODLINE na parte da manhã. Está rolando toda a parte de equilíbrio agora. Começo do equilíbrio, entender o domínio dos dedos, entender como é que você reequilibra a posição. Vai ter algumas transferências na parede também. Então a gente está evoluindo nos SKILLS. A senhora está levando a vida e a Carol. Eu acho que ela ia me ajudar e eu não me levantar a boca. Se inscreva no canal. 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 E aí